Olá, meus caros amigos e amigas, seguidores e seguidoras do canal AceleraXport. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você está chegando aqui agora, bem-vindo e bem-vinda. Já se inscreva aqui no nosso canal. Saiba que o canal AceleraXport é um dos canais que mais cresce no comércio exterior, no Brasil e no mundo, tá certo? E você está convidado a fazer parte da nossa comunidade que já tem mais de 12 mil inscritos e gente competente, capacitada como você, tá? E a gente tem muito cuidado com a preparação dos nossos conteúdos. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito de Trade Finance. No mês passado, em setembro, eu fiz um vídeo explicando algumas formas de Trade Finance. Mas existe um outro tema que é o factoring. O factoring. Você já ouviu falar disso? Talvez sim. O factoring é muito utilizado, as empresas de factoring, no mercado doméstico. Mas tem gente que me perguntou, a repercussão do vídeo anterior, existe factoring para exportação, para importação? Sim, existe. E o vídeo de hoje é para falar sobre isso. Logo após a vinheta, tá certo? Você vai acompanhar um vídeo, vou fazer um resumo para você entender como funciona o factoring no comércio internacional. Tá certo? Logo após a vinheta, fica com esse conteúdo. E se você ainda não conhece o nosso website, aceleracosport.com, visite nosso website, conheça nossos treinamentos, participe das nossas mentorias e se especialize no comércio exterior. A oportunidade é muito grande e você não pode ficar fora disso. Então, agora sim, logo após a vinheta, acompanhe esse vídeo. Até o final. Então, meus caros amigos e amigas, vamos lá. Vamos conversar o vídeo de hoje. Já respondi aqui meus WhatsApps, então vamos agora direto para o conteúdo, tá? Sem perder tempo. Então, a primeira pergunta que você deve estar se fazendo aí, nem todo mundo está habituado com os termos financeiros. Então, a pergunta é, o que é factoring? E aí eu vou colocar na tela os conceitos para você acompanhar. E factoring, pessoal, nada mais é do que o fomento mercantil. É uma atividade comercial voltada às pequenas e médias empresas, na qual existem direitos creditórios de um valor à vista de contas a receber a prazo. E que, obviamente, é acrescido de juros e taxa de serviço, tá certo? Então, o factoring, ele realmente, necessariamente, tem que uma venda ter sido feita a prazo, para valer a pena você descontar esse valor do prazo presente, tá certo? Para que faça sentido esse negócio. Então, digamos, você fez uma exportação, tá? Vamos pensar numa exportação que o seu cliente está te pagando uma parte antecipada, digamos, 30% antecipado e 70% teu cliente paga no momento que você embarca a mercadoria, tá certo? Tem necessidade de fazer o factoring? Claro que não, porque o cliente já está te pagando a vista. Agora, com isso, tá certo? Fica limitado a sua venda, porque quando você dá crédito ao seu cliente, tá certo? Tudo facilita para que ele compre mais. E aí eu vou dar um exemplo muito concreto. Você está exportando um produto para os Estados Unidos, seja um produto agrícola, seja uma máquina, ou mesmo uma roupa, um tecido. Vai levar o tempo de trânsito. Eu não estou nem considerando aí o tempo de produção, que leva 30, às vezes 60 dias ou mais, tá certo? Vamos considerar, a partir do momento, só com o tempo de transporte entre o Brasil e os Estados Unidos, leva pelo menos uns 30 dias. E esse tempo, o cliente já pagou, não recebeu a mercadoria, ele não pode revender. Então, isso causa um problema de fluxo de caixa para quem? Para o seu cliente lá fora. Você resolve o seu problema, mas e seu cliente lá fora? Então, o seu cliente, obviamente, gostaria de ter pelo menos esses 30 dias. Agora, aí vem a pergunta, e se o cliente não pagar? E se o cliente não pagar? Então, algumas empresas, o que é que elas fazem? Segura os documentos de embarque, no caso de uma importação, e quando a mercadoria chega no destino, o cliente paga. Então, é uma maneira de atenuar esse problema. Mas o ideal seria que você desse não só 30, 60 dias, porque aí, sim, o cliente tem tempo para receber a mercadoria, armazenar e começar a vender. Então, digamos que 60 dias é um prazo muito bom. Aí, você vai estar assumindo o risco, porque aí, se ele não pagar? E é sempre uma dúvida. É aí onde entra o factoring, tá certo? E agora, no próximo slide, eu vou colocar os benefícios do factoring. O primeiro benefício, pessoal, é o aumento de fluxo de caixa da empresa, porque você pode vender a prazo, mas receber no momento que você embarca a mercadoria, tá certo? Outra coisa, você está mitigando, ou seja, reduzindo crédito, sobretudo para novos clientes. Porque quando você já tem um cliente, você tem um histórico de trabalho com ele, de anos, de 10 anos, de mais tempo, você sabe a responsabilidade, a saúde financeira daquela empresa. Mas imagine que é um novo cliente. E aí? Você não conhece. Ah, mas o cliente é dos Estados Unidos. E você acha, o cliente, não vamos falar dos Estados Unidos, o cliente é da Europa, é da Alemanha. Eu tenho clientes que exportaram para a Alemanha e não receberam, tomaram calote. Então, quando você trabalha com uma empresa de factoring internacional, que faz análise de crédito, tem mecanismos e metodologia para fazer isso, você está reduzindo seus riscos. Esse é o segundo fator. Terceiro fator. Quando você dá crédito, você amplia a sua base de clientes, porque você está dando mais facilidade. Quanto mais facilidade você dá para o seu importador, mais ele compra. Mais empresas podem querer trabalhar com a sua empresa. você está acessando a clientes que, porventura, só compram se tiver prazo. Está certo? E é justamente o factoring é para isso. E aí vem o quarto aspecto. O acesso ao crédito com menos burocracia bancária. Porque as empresas de factoring têm realmente um conhecimento internacional, está certo? É muito grande. Eles trabalham com informações, big data, que conseguem avaliar muito bem esse tipo de situação. Além do mais, onde existe bastante empresa de factoring é nos Estados Unidos. E onde tem pouco risco de crédito nos Estados Unidos. E lá as empresas de factoring conhecem. Então, imagine que você está exportando para os Estados Unidos, várias empresas de factoring lá conhecem as empresas no mercado. E aí podem conceder o crédito muito mais fácil. Ou seja, podem comprar, se usa inclusive esse termo, comprar a sua fatura, seu recebível internacional, com muito mais facilidade. Está certo? Agora, qual a diferença entre as linhas do ACC e ACE versus o factoring? É a mesma coisa, porque eu comentei bastante no outro vídeo sobre trade finance, a respeito do ACC e do ACE, está certo? São linhas que, no Brasil, você tem diversos bancos, como o Banco do Brasil e outros bancos. Até os bancos digitais têm também. O C6 Bank, que é um banco que eu trabalho, eles têm linhas de ACC e ACE, certo? Agora, é só para exportação. Já o factoring, você pode também acessar para pagar a sua importação. Então, a grande diferença está aí. Enquanto que o ACC e o ACE é só para quem exporta, o factoring pode ser feito também, tem esse financiamento com um custo menor do que o nacional, do que o custo aqui do mercado brasileiro, para as suas importações. Terceiro, para acessar linhas de ACC, depende de um vínculo bancário grande, um histórico. Então, se você não tiver conta, exemplo, no Banco do Brasil, você não vai ter acesso a isso. E quanto mais tempo você faz operações naquele banco, mais a tua nota de crédito, o teu histórico de crédito no banco, te dá acesso a essas linhas. Não pense que é pedir e receber, de jeito nenhum. Já o factoring é muito mais facilitado. Por quê? Porque o que garante é o produto e também o grade do importador, que no caso de um mercado como Estados Unidos, conta bastante. Então, é muito mais ágil e facilitado. Essa que é a grande diferença entre a ACC e as linhas ACC, ACE e o factoring. Está certo? Agora, quais as limitações do factoring? Existem limitações? Existem. Normalmente, o ACC e o ACE, normalmente é 100% do valor. É mais difícil, está certo? Conseguir, porque depende de uma análise de crédito mais criteriosa. Agora, no caso do factoring, você normalmente é 80%. 80%, 85%. Não vai passar disso. 20% tem que ser pago pelo importador, que depois a empresa de factoring repassa para você. Então, tem esse detalhe. Essa é uma limitação. Você não vai ter factoring para 100% do valor da sua fatura que você está exportando. Está certo? Segundo ponto, o factoring de produtos mais sensíveis, como o agrobusiness. Ah, mas sensível por quê? Porque dá problema, reclamação, o cliente pode, o importador pode não querer pagar por algum problema. Aí, quando o produto é um produto agrícola, normalmente o factoring cai também para uns 60%, mais ou menos. Porque tem esse risco aí também. Está certo? Terceiro aspecto. Depende de uma avaliação de crédito, que o IC, tanto de quem está acessando, porque o factoring é como um seguro de crédito, como aquelas linhas de seguro de crédito que o Brasil atualmente voltou a ter, mas passou um tempo sem ter essas linhas. Então, você precisa ter, eu até expliquei o que é o que o IC, é um cadastro internacional que você, a sua empresa precisa fazer, como também quem está importando a mercadoria, no caso de uma exportação. Então, tem que ter esse cadastro, muito importante. Está certo? Outra limitação, o custo financeiro é mais elevado que comparando com o ACC. Então, o factoring, ele pode variar entre 2% e 6% ao mês, dependendo do risco da operação, dependendo da situação. Já o ACC, são linhas bem mais baratas. Varia aí entre 1% e 4%, depende do banco, depende do produto, depende de uma série de coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, tem uma diferença de taxa, de custo, custo financeiro. E, por último, o factoring entre países com alto risco de crédito é muito mais limitado. Então, por exemplo, você está fazendo exportações para Bolívia, para Argentina. O factoring vai ser fácil? Não, não vai. Porque esses países estão com problema de caixa, com pouco acesso a dólares. Agora, para exportações aos Estados Unidos, aí é tranquilo. Porque as empresas norte-americanas são auditadas, é um mercado financeiro muito mais estável. Então, para exportações do Brasil para os Estados Unidos, a oferta de crédito e das empresas de factoring é muito maior. Está certo? E aí, para a gente ir finalizando esse vídeo de hoje, é uma coisa importante o seguinte. Posso confiar? Você pode pensar. Qualquer empresa de factoring dos Estados Unidos é confiável? Sim e não. Porque você precisa realmente ser criterioso. A princípio, uma empresa dos Estados Unidos é confiável. Mas pode ter problema também. E pode ter. Hoje em dia, nós estamos vivendo na época dos golpes. Você vê aí aqui no Brasil como acontece. Pode acontecer um golpe nos Estados Unidos ou na Europa? Pode. E como é que eu faço para saber se a empresa é de factoring? Porque quando você passa a sua mercadoria, a sua documentação para uma empresa de factoring cuidar, você está passando o seu direito de receber. Então, você tem que ser criterioso. Então, a primeira coisa é a seguinte. Você precisa saber se essa empresa de factoring está associada à IFA, que é a International Factoring Association, que é uma associação que fornece recursos, treinamento, e ela foi fundada já há mais de 20 anos, em 1999, e é uma associação muito respeitada no mundo. Então, a primeira coisa que você precisa ver é se a empresa de factoring que você vai trabalhar para exportações aos Estados Unidos, em primeiro lugar, se essa empresa é associada à IFA. Então, pessoal, dessa maneira, você pode trabalhar e é um instrumento interessante para você financiar tanto as suas importações quanto as suas exportações. Ok? Se você gostou desse vídeo, dá teu like. E aí vem a pergunta. Você gostaria de vender para os Estados Unidos e trabalhar dando crédito com empresas de factoring? Nós temos parceiros lá. Entre em contato conosco. Nós conhecemos empresas de factoring nos Estados Unidos. Pode dar esse suporte. É só você mandar um e-mail para mim. Os contatos estão aí na tela. É semoura.com.br. E se você quiser treinamento, você entra em contato através do e-mail contato arroba aceleraxport.com que aí é a nossa academia de cursos e serviços. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Sempre com conteúdo para ajudar vocês na tarefa de exportar, importar mais e melhor. Um abraço. Eu fico por aqui. Sucesso a todos vocês. Tudo de bom. Sucesso a todos vocês.